Os Mambas até entraram bem na partida, com direito a golo logo nos primeiros 5 minutos por intermédio de Jarre, tento este que não tivemos acesso à imagem. A seleção nacional geriu vantagem entre ataques e contra-ataques, mas ao minuto 89 Moçambique acabou cedendo ao golo de empate, neste lance em que move isso na sequência de marcação de um pontapé de canto, bem pronto. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto